Aqui nós temos o licopodion, algumas pessoas chamam também de cabelinho de anjo, é uma planta medicinal, excelente para os rins, problemas renais, cistite, cistite catarral, é um remédio muito bom para artrite, reumatismo, é uma planta sedativa, é uma planta que tem grandes efeitos medicinais, é uma planta que tem uma variedade de uso na medicina popular, ok? E as maiores informações do seu uso medicinal eu deixei aí na descrição desse vídeo, ok? Mas eu quero enfatizar aqui para você que sofre de problemas renais, você que sofre de cistite catarral, você que sofre com infecções urinárias, cálculos renais, fazer o chá infusão do licopodion, também chamado aí de cabelinho de anjo, é um excelente remédio, ok? Sei que sofre de dor nos ossos, artrite reumatoide, gente, ele é muito bom, você pode usar que é bom, não só para isso, tá? As outras utilidades dele eu deixei na descrição desse vídeo aí, ok? Eu deixei, você estuda, você pesquisa, se aprofunda e você vai gostar muito de conhecer mais e mais sobre essa planta. Curta, se inscreva no canal, Marcelo Pefister, sou o Marcelo Pefister de Terezópolis, do canal Plantas e Ervas Medicinais do Brasil. Curta aí, dá um like e se inscreva.